Na valente terra nordestina Ao ser ameaçado pelo tenente João Bezerra Diga ao homem que eu não tenho medo nem de boi velhaco Quanto um ar de Bezerra Ao então governador do estado de Alagoas Doutor Costa Rego Diga a Costa Rego que tu é acostumado a saltar riacho Rio que dirá Rego Ao ver o tenente Evaristo da cidade de Queimadas Trêmulo e pálido diante dele Ele disse Não sei porquê Nunca vi um corado na minha frente Sobre a polícia Quando cubro um macaco na mira do meu rifle Ele morre porque Deus quer Se Deus não quisesse eu erraria o alvo Sobre o estado de Alagoas O estado de Alagoas a Deus querer eu queimo Falando a Curisco sobre o tenente Zé Rufino Temo que dar uma lição em Zé Rufino Que tá querendo passar de pata a ganço Ao cangaceiro Ventania Autorizando a liberação dos prisioneiros Na cadeia de Queimadas Solta os presos Que o mundo já é uma prisão Disse Lampião ao se deparar com o árabe Benjamin Abraão Que ele filmou Como é que você chegou aqui com vida Cabra véio Frase dita ao padre Antônio Vigado de Flores, Pernambuco Meu destino, padre Tá traçado É morrer segurando na mão Em lugar de uma vela acesa A boca de fogo do meu riff Após receber a patente de capitão Para lutar contra a coluna Prestes E viu que tal patente Não era reconhecida pela polícia Eu estava até querendo me encontrar Com esse tal de Prestes Pra ver se ele prestava mesmo Mas se é assim que os policiais pensam Minha espingarda vai cantar Na toada antiga Eu nunca fui bandido Mas de hoje em diante vou ser Frase dita ao padre Quincas No casamento de licor Em Nazaré, no Pernambuco Já vi muitas vezes a morte bem de perto de mim E posso dizer ao senhor, padre Não me assustei Meu riff atira cantando no compasso assustador Faz gosto brigar comigo Porque sou bom cantador Enquanto o riff trabalha Minha voz longe se espalha Zombando do próprio horror A chupeta que carrego É o riff e a cartucheira O leite é a bala de chumbo Muito veloz e certeira Quem se julgar pedra roxa Venha ver se aguenta brigar com o virgulinho de ferreira E vi também meus amores Cultivei minha paixão Amei uma flor mimosa Filha do meu sertão Sonhei de gozar a vida Junta uma prenda querida A quem dei meu coração Quem tem questão comigo Dorme pouco Quando cubro um macaco na mira do meu rifle Ele morre porque Deus quer Se Deus não quisesse Eu erraria o alvo O cangaceiro deve ser desconfiado E ardiloso como raposa Ter agilidade de gato Saber rastejar como cobra E desaparecer como vento Solta uns preços que o mundo já é uma prisão Meu destino, padre Está traçado É morrer segurando na mão Em lugar de uma vela acesa A boca de fogo do meu rifle Já vi muitas vezes a morte Bem de perto de mim E posso dizer, senhor padre Não me assustei Dinheiro eu tenho Que só bosta de cabra Em chiqueiro velho Eu não nasci Para esta vida de cangaceiro Falo com franqueza Se não houvesse nego na polícia Para manobrar com a gente Eu ainda iria ser soldado Eu estava até querendo O estado de Alagoas A Deus queira Eu queimo Ao meu ver O cangaceiro mais valente do Nordeste Foi senhor Pereira Depois de luz padre Pensa que Antônio Silvinho Foi um covarde Porque se entregou Às forças do governo Em consequência De um pequeno ferimento Já recebi ferimentos gravíssimos E nem por isso Me entreguei à prisão Lá vem os macaquinhos Vamos pegar para criar Que eles são bonitinhos Não sou cangaceiro Por maldade minha Mas pela maldade dos outros Daqui sai ninguém Quem correr vai ver o gosto De uma bala atrás É lampião quem vai entrando Amando, gozando e querendo bem É bom como arroz doce Estando calmo Zangada é salamanta É lampião quem vai entrando Amando, gozando e querendo bem É bom como arroz doce Estando calmo Zangada é salamanta Primeiro de tudo Querendo Deus, justiça Juiz e delegado Que não fizer justiça Só tem um jeito Passa ele na espingarda Diga a Costa Rego Que tô acostumado a saltar riacho Rio Que dirá Rego Quando cubro o macaco Na mira do meu rifle Ele morre porque Deus quer Se ele não quisesse Eu é avô-alvo Alepo E aí E aí E aí E aí Amém.